No primeiro momento a gente foi avisado, via 193, que havia um princípio de incêndio em residência. Ao chegar no local, nós verificamos que o princípio veio da parte elétrica da casa. Porém, o pessoal já tinha desligado a rede deles. Mas, para frente, verificamos que um caminhão fez o favor de arrancar um fio de alta tensão. E foi esse fio de alta tensão em curto do chão que produziu o princípio do incêndio na residência. Nós temos um problema aqui na rua dos Flambonhães. Como o espaçamento da rede aqui é muito grande, ela não tem isolador. Então, o que acontece? Se entra um pássaro mais pesado, de muita ventaninha forte, esses cabos acabam enrolando e acabam dando curto-circuito. Já foi ligado várias vezes lá na Energiza. Eu tenho três números de protocolo aqui. Hoje eu liguei na ouvidoria para fazer a reclamação novamente, porque eles não tomam providência nenhuma. Eles vêm aqui, restituem a energia para nós, só que eles não colocam os espaçadores. No caso, são os isoladores. E hoje você viu, o caminhão passou ali, mexeu com o fio. Hoje de tarde chegou a pegar fogo ali. Os vizinhos tiveram que sair com mangueira para fora para apagar. Agora foi chamado bombeiro porque era a casa da outra vizinha. Ela também acabou pegando fogo no forro. Seu Márcio, algum dos moradores aqui já teve prejuízo com essas quedas de energia? Ou seja, já queimou eletrodomésticos, essas coisas? Olha, a vizinha ali falou que já queimou na casa dela já. Entendeu? Não sei se precisar exatamente o que foi queimado. Mas o prejuízo pior agora foi que queimou o forro lá, né? Seria muito pior se as crianças dela, os filhos dela estivessem dentro do quarto. Entendeu? Se aquele forro pega fogo e acaba atingindo as crianças. Tem tempo assim? Ah, já tem... Sempre foi assim? Sempre foi assim. Já tem uns quatro meses já que está acontecendo direto isso daí. Eu perguntei para a menina hoje, hoje eu fui atendido pela Ana Paula. Ana Paula, qual a dificuldade de vocês de colocar esses isoladores na rede de vocês aqui? Nós só não colocamos aqui porque a gente não tem o equipamento necessário. Entendeu? Se a gente tivesse uma escada, a gente pegava um pedaço de cano de três quartos e já teria colocado ali. Porque a última vez a gente ficou três horas sem energia. Agora já tem mais de duas horas que a gente já chamou eles e até agora eles não compareceram. A insatisfação é que se paga caro na energia e não se tem uma manutenção. Exatamente. A tarifa deles é um valor elevado e a gente acaba... O consumidor é sempre prejudicado, né? Essa é a mercê. Entendeu? A gente reclama, liga, é aplicativo e eles não estão nem aí. E o pior de tudo é que quando eles vêm atender a gente aqui, são pessoas grosseiras. Porque a gente vai falar com eles numa boa e eles acabam sendo grossos com a gente.